A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro eu travo, depois vou descarregar Nada bem, vocês perceberam que não vai dar pra você Até porque tu não, você perde a linha Se eu me aproximo de você, eu mato uma foquinha O governo sumiu sem deixar de rapaziada Tá subindo há cinco anos e ninguém tá falando nada Aê, 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 sem maldade, sem maldade Já batei no um, todos os rollos já esperam Aí vai reter o óbvio e dizer que ia ser dois pra zero Mais ou mais cedo, o terceiro vai ressurgir Vou te passar um papo, que cê não ergi nisse Falou que cê é a ta, nessa cena e intimidar Na sua primeira travada eu acabei com a sua... Aê, 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 suspensa é o Krô Aê, aê, suspensa é o Krô Prenos, JP e Krô é o campeão da liberdade de 6 anos da batalha graça muito bom tá maluco tá maluco os campeões os campeões os campeões os campeões os campeões são as equipas que já não se passaram por aqui em todo mundo e aí e aí e aí e aí O que é isso?